Música Ei, ei, saudações a todos! Estamos na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, capital mundial dos vinhos. Nesse último final de semana, essa terra tão pitoresca se tornou também um dos polos do skate velocidade, sediando uma das etapas do Circuito Brasileiro de Downhill Speed. Vamos ver o que rolou nesse evento? Porco Rio! Música Um trajeto realmente difícil, que colocou todos os pilotos em uma prova de fogo. Música Sem falar dos capotes, tomas, vatos. Música E essa curva aí, hein? Se pudesse falar... E qual é que é a da Lourda? Aquele cotovelo ali? Mas é difícil de fazer, porque o pico é bem inclinado, velho. Tem um quebrado que vai ser a parte mais ruim. Vamos tentar fazer. Vale. Se divertir amanhã, vai ter problema, tá chovendo. Edu, lá, cotovelo bem bandidinho, mas ao mesmo tempo pegando a manha, vai. É, mano, a galera tava preocupada com essa segunda curva aqui, que é um cotovelo mais fechado, todo mundo, via de regra, tá acertando. Menos ela, né? Não, tem muita gente errando também, mas todo mundo tá prestando atenção nessa curva. Agora, passou dessa, acelera muito. O atleta já tá rápido, mesmo tendo caído, ele já tá rápido. Música Na categoria Amador, Rato, passou em primeiro para a final, mas infelizmente terminou na quarta posição. Já na categoria Feminino, Jorge Abontorim, de apenas 15 anos, ignorou a chuva e faturou o primeiro lugar. É, a gente começou esse projeto aqui, desse evento, ainda o ano passado. Foi difícil escolher um percurso. Beto Gonçalves é privilegiado nessa questão de lombas e de ter uns lugares bacanas pra andar. A gente começou uma análise do que poderia ser um lugar bacana pra fazer um evento, fácil de fechar também. Um lugar onde a gente pudesse dar segurança pro atleta. E aí a gente encontrou essa ladeira aqui que tá radical, tá muito boa. O evento tá demais, assim, a gente envolveu aí prefeitura, envolveu a Secretaria da Educação, envolveu o pessoal da associação, envolveu os próprios atletas pra tá aqui acontecendo esse evento que hoje se mostrou que tá sendo um grande evento aí, tá todo mundo curtindo pra caramba. E tamo aí, se adrenalizando nessa ladeira que ainda vai dar o que falar, que amanhã tem mais. Mas o mais intrigante ainda estava por vir, a chuva. Crazy Rain, Medula. Como é que tá esse trecho aí com chuva aí? Então, cara, começou a garuar hoje, ontem choveu muito, a gente achou que ia parar e secar. Hoje começou o garar de novo e agora molhou tudo, mas aí é interessante, é interessante, vai ter muito tom, mas tem que aplicar muita técnica também, tem gente já dominando os circuitos, mais perigoso. Já na categoria profissional, Thiaguinho de Minas Gerais levou a melhor. As colocações e o ranking brasileiro de skate downhill speed, você encontra no site www.abskate.com.br Circuito Brasileiro de Skate Velocidade é olho no skate e olho na banho.